www.autoconhecimento.com.br Qual é a importância do autoconhecimento do budismo? Todos temos dois olhos. Eu tenho quatro. Eu tenho esses óculos. Temos olhos, a gente olha sempre para fora. A gente enxerga essas pessoas, a gente conhece as pessoas, a gente conhece as cores, a gente conhece os fenômenos. E em algum momento a gente se conhece, porque esses olhos só olham para fora. E a gente vendo o erro de alguém, dos outros, a gente vendo o problema dos outros, e esquecendo que temos também problema interno. Infelizmente esses olhos não enxergam. Então precisamos olhar para dentro, precisamos autoconhecer. É tão importante porque, através do autoconhecimento, temos, a gente carrega a responsabilidade para si mesmo. É um processo de purificação, é um processo de iluminação. É tão importante o autoconhecimento. E sem autoconhecimento, a gente é ignorante. Você tem tantos amigos, você tem tantas famílias, parentes, e a gente não tem realmente o verdadeiro conhecimento de quem somos. Tem pessoas que acham que, ah, eu sou Maria, mas tem quanto Maria nesse mundo? Eu sou fulano, me chamam isso, então eu sou essa pessoa mesmo. Não, você não é apenas um apelido, apenas um tipo de chamada, um jeito de chamar você. Não é de verdadeira aquela pessoa, aquele eu. Aquele eu que a gente conhece, na verdade, ele é iluminado. Mas a gente não é iluminado por enquanto. Como a gente pode se iluminar? Se a gente nem conhece quem é? Se a gente nem sabe qual é o nosso problema? Se a gente nem conhece o problema e a gente não consegue tirar esse problema da gente. Isso, tudo isso atrapalha a nossa iluminação. O budismo, qual é a nossa finalidade? A gente quer ser purificada, a gente quer ser iluminada um dia igual Buda. Todos têm chance de se tornar um Buda. Basta, basta você praticar. E esse conteúdo da prática envolve autoconhecimento. Sabe quem é? Qual é o problema interior? A gente pode tirar, limpar. Ah, eu sem saber que tem um sujeira ali. Eu nem vou limpar lá. Digamos, vamos fazer uma faxina. A gente vê, esteticamente, está tudo bonito. Mas e embaixo do tapete? Que a gente não conhece. No mundo, a gente tem, esse universo é tão vasto, imenso. A gente conhece só um pouquinho. E mais pouco ainda, esse autoconhecimento. O homem chegar até o espaço, chegar até a lua. Mas ele não chegar até dentro, que é mais perto, mas muito longe. Qual é a distância? A maior distância é conhecimento, autoconhecimento. A gente falou que é assim, uma vez que eu falei com a pessoa. A maior distância é entre fala e põe em ação. Tem muitas pessoas que falam muito, mas ele nunca, nunca põe em prática. Tem uma pessoa que pode ser formada em doutorado. Conhecer muita coisa no universo. Mas talvez ele não conheça tanto dentro dele. Esse é um processo muito importante. Autoconhecimento. vrais dantes, dentro do outro passado. Softonhecimento. Próximo. Próximo em doutorado, Ter powder é um conhecimento. 경otrasretação com uma vida dieta. Obrigado.